Deixa eu te lembrar de uma coisa que você já sabe. Parado. A gente não muda nada. A vida é movimento, ação, força, coragem, determinação, garra, energia, vontade, desafio, disposição. Muita disposição. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Uma homenagem do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física.